Roubaram um carro ali na região do Parque Veiga Jardim e ali mesmo eles estavam cometendo crimes. Boa noite. Boa noite Fred, boa noite a todos. Exatamente, a Polícia Civil por intermédio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtes Roubos de Veículos Automotores, nós conseguimos identificar esse casal. Eles praticaram o roubo de um veículo, esse veículo Fiat Argo, no dia 28, por volta das 10 horas da noite, das 22 horas. Eles assaltaram, levaram esse veículo juntamente com outros pertences da vítima. Aproveitando que estavam na posse desse veículo, no outro dia de manhã, eles já estavam praticando roubo de transeuntes, de pedestres, levando aparelhos celulares. Essas imagens, inclusive, haviam sido repercutidas aqui no Cidade Alerta, que nos ajudou também, ajudou a polícia a identificar esses indivíduos. Delegado, no momento da prisão, este homem aí também foi acusado de tráfico de drogas? Exatamente, nós conseguimos identificar e prender esse indivíduo, o Matheus Pereira de Souza, na sexta-feira nós conseguimos prendê-lo. Ele estava na posse de um simulacro de arma de fogo, drogas, balança de precisão, e também foi autuado por tráfico de drogas, e vai responder pela prática desse roubo, desses roubos, do roubo do veículo, roubo de celulares, e também pelo crime de corrupção de menores. Delegado, naquela imagem que a gente observou, só um segundo, Fred, essa imagem, ele conseguiu levar alguma coisa dessa vítima? Sim, levou o aparelho celular. Fred. Delegado, eu queria saber do senhor o seguinte, quando a gente vê esse tipo de caso, esse rapaz aí no meio estranho, é aquele cara que já tem passagem, já tem um histórico criminal, vai preso, sai numa audiência de custódia, volta a cometer crime de novo, vai preso de novo, porque agora nós estamos mostrando a imagem desse rapaz aí, possivelmente muitas vítimas vão procurar a delegacia, ou seja, não tem correção, né delegado? Exatamente, o Matheus, ele é novo, ele tem 19 anos de idade, já tem passagem na polícia por crimes patrimoniais, pela prática de crimes patrimoniais, a imagem dele está sendo veiculada na probabilidade, na possibilidade de que outras vítimas possam ir à delegacia, se não registrar a ocorrência, se foram vítimas desse indivíduo, que registrem a ocorrência, que vá até a delegacia, para que esse indivíduo não saia e que fique preso. Fred, aproveitando que o delegado Marco Aurélio está aqui, nós vamos repercutir com ele também, um caso que aconteceu em dezembro do ano passado, na véspera do Natal, onde o motorista de aplicativo foi vítima de dois bandidos, lá em Aparecida de Goiânia, o caso desenrolou, e agora vocês também conseguiram pôr a mão nesses bandidos. Conta essa história pra gente, delegado. Exatamente. Esse caso aconteceu, esse roubo aconteceu no dia 24 de dezembro do ano passado. Um motorista de aplicativo foi acionado pelo aplicativo em Aparecida de Goiânia, era o local de origem da viagem. Dois indivíduos entraram, eles utilizaram o aplicativo de uma mulher para chamar essa corrida. Quando a vítima chegou, se tratava de dois homens, mesmo assim acuada, não teve como fugir. Esses indivíduos entraram no veículo e quando estavam indo rumo ao senador Canedo, já em senador Canedo, eles anunciaram o roubo, levaram além do veículo, outros pertences, celulares, dinheiro da vítima. O veículo foi localizado também no mesmo dia. Nós investigamos, conseguimos identificar um dos indivíduos e foi cumprido o mandado de prisão preventiva hoje desse indivíduo. Delegado, quando eles roubam um carro e logo em seguida abandonam esse veículo, supostamente para cometer pequenos furtos, pequenos crimes, né? Exatamente. Acontece muito deles roubarem o motorista de aplicativo. Normalmente, o que o bandido, o que o criminoso deseja, na verdade, é o dinheiro, o aparelho celular da vítima. Normalmente, na maioria dos casos, o veículo é levado, mas é abandonado, é deixado e, posteriormente, é recuperado pela polícia. Eles também fazem isso de roubarem um veículo e depois utilizarem esse veículo para a prática de outros crimes. O prédio delegado tocou num ponto bastante importante que eu considero aqui, porque os bandidos utilizaram o aplicativo de uma mulher para poder fazer o pedido da corrida. Fica a dica, né? Você chega, não é a pessoa combinada, não aceita essa corrida, né? Na experiência nossa, na delegacia de furtos e roubos de veículos, a gente percebe que esses indivíduos, os autores de roubos de motoristas de aplicativos, normalmente utilizam menores de idade e mulher. Eles aproveitam de uma certa vulnerabilidade da vítima, que está ali dentro de um veículo, um espaço pequeno. O indivíduo, às vezes, muitas vezes, faz uso de droga, está drogado e acaba criando coragem de chamar uma viagem e pedir alguém para que chame. A gente até alerta. Não chamem viagem para motoristas de aplicativos, para outras pessoas, para desconhecidos. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado pela participação. Está aí a dica. Fred, eu volto com você.